Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita junto com vocês. Então hoje vou mostrar para vocês como eu faço, a minha maneira de fazer, uma tortinha de maracujá. Uma sobremesa super simples, super fácil de fazer e que vai agradar a todos. Então vamos lá, o que eu vou precisar para fazer esta sobremesa? Tenho aqui 300 gramas de biscoito tipo maisena, 150 gramas de manteiga ou margarina, que você vai fazer a base da tortinha, tá? Depois vou fazer um mousse com um leite condensado, que é 395 gramas, um creme de leite, 200 gramas, é o creme de leite de caixinha, tá? 100 ml de suco de maracujá, eu peguei a fruta do maracujá, que a gente colhe aqui na nossa casa, cortei eles e extraí apenas o suco. As sementinhas eu vou utilizar para outra coisa, Mas se você que tem pouco maracujá, você pode estar aquecendo, que aí você retira todo esse suco que tem em volta das sementes, tá? Eu não vou fazer isso porque eu tenho bastante maracujá, e vou utilizar as sementes para fazer um chá. Mas você que compra o maracujá ou que tem pouco maracujá, Então aquece ele e aí dá uma leve misturada, que ele vai soltar toda essa polpa e vai se transformar no suco, tá? Se você também não tiver o suco fruta, você pode estar utilizando o suco concentrado, mas sempre a fruta é melhor. Então tenho aqui 100 gramas, 100 ml, digo, mas aí fica a gosto de cada um. Se você quiser um sabor mais acentuado do maracujá, você pode colocar um pouquinho mais. Se você quiser um sabor mais suave, mantém os 100 ml, desde que vá provando, tá? Tenho aqui um pacotinho de gelatina incolor, que eu vou estar dissolvendo em 20 ml de água, para colocar no nosso mousse. E depois, para uma cobertura dessa tortinha, a gente vai utilizar 200 gramas de chocolate ao leite, e 100 gramas de creme de leite. Eu vou estar fazendo um ganache para cobrir a nossa tortinha. Então são três etapas, as três são super fáceis de fazer. E vamos começar pela base da nossa tortinha. Vou passar esses biscoitos no processador, ou também você pode estar liquidificando ele, e transformando numa farofa, vamos dizer assim. Então vamos processar ele. Então aqui, as 300 gramas de biscoito doce triturado, tá? Tá bem fininho. E aí então, vou colocar 150 gramas de manteiga, ou margarina de boa qualidade, o que você tiver na sua casa. Para essa receita, pode ser margarina também, tá? E aí, com a ajuda da colher, eu vou misturando, e vou até formar uma farofa. Eu tenho que misturar bem, essa manteiga, nesses biscoitos, que a partir daqui, eu vou fazer a base da nossa tortinha. Tenho aqui uma forma, essa forma tem 27 centímetros de diâmetro, e ela é de arro removível, tá? Para essa tortinha é bem interessante, que seja uma forma de arro removível. Dei a primeira misturada, e agora vamos colocar a mão na massa. Vou misturar bem misturadinho, e já volto para mostrar para vocês, como eu vou colocar na nossa forma. É apenas a manteiga e os biscoitos, tá, gente? Não tem nada além disso. Só vou misturar, para não ficar muito comprido o vídeo. Então, aqui misturei bem, ó, como vocês podem ver, ficou tipo uma farofa, tá? Se você juntar assim, ó, ela se une, tá? Agora, eu vou colocar, então, aqui na nossa assadeira, e com a ajuda da mão, eu vou estar moldando essa farofa para fazer a base da nossa tortinha, tá? Então, depois agora eu vou colocar assar, para ela ficar bem firmezinha, e dar base para a nossa, que vai segurar o nosso mousse. Então, aqui você vai apertando com a palma da mão, para ela ficar bem, bem firme na sua assadeira, na sua forma, tá bom? Se você quiser aquelas assadeiras de arro mais alto também, também pode ser, sem problema nenhum. Aí, você escolhe, da sua preferência, o que você tiver na sua casa, para facilitar. Vou apertar bem assim, e aí o meu forno já está ligado, a 180 graus, e eu vou colocar essa forma por uns 15 a 20 minutos, até que vai dourar. Se você gosta de chocolate, você pode estar acrescentando nessa massa, dessa base, umas duas colheres de chocolate. Como eu vou colocar a cobertura de chocolate, vou deixar a base branca. Mas, para quem gosta, pode acrescentar o chocolate, que fica um sabor bem legal também. Então, aqui já está praticamente pronto. Vou finalizar, e já mostro para vocês como que vai ficar. Então, aqui, pessoal, está pronta a minha base. Uma dica que eu dou para vocês, com a ajuda de um garfo, faça pequenos furinhos, na parte do fundo da sua forma, que aí, na hora que vai aquecer, e vai assar, ele não vai subir, ele vai ficar exatamente conforme eu coloquei. Então, eu sempre que eu faço essas massas, essas bases, eu faço isso com um garfo. Que aí, ela não sobe. Ela vai ficar com esse formato, com essa estrutura. A forma, a assadeira aqui, eu não untei, tá, pessoal? Acabei não falando. Mas, como é uma massa, a base de manteiga é bastante gordura. Então, não há necessidade de untar a forma, tá bom? Agora, vai para o forno, até dourar. Então, aqui, pessoal, ficou dez minutos no meu forno, e já está pronta. Já fica uma massa bem firme, uma base bem firme. Ela está quente ainda, mas ela já tem a estrutura que vai segurar o nosso mousse, a nossa tortinha. Então, aqui, agora, eu tenho 20 ml de água, e eu vou estar colocando nesta água, um pacotinho de gelatina incolor, tá? Essas gelatinas sem sabor. Você pode estar utilizando também a gelatina de maracujá, se você quiser, tá? Mas, eu vou utilizar essa incolor. A minha água está fria, e aí, eu vou colocando assim a gelatina, e depois vai para o micro-ondas, 20 segundos, tá? Isso aqui é para hidratar a gelatina. É só um pacotinho. Eu estou com dois aqui, mas eu vou colocar só um, tá? Vasguei só um, o outro está inteiro, tá? Então, agora, eu vou colocar no micro-ondas por 20 segundos, e aí, dar início, então, a nossa, o nosso mousse de maracujá, que vai servir de recheio dessa nossa tortinha, bom? Então, aqui, pessoal, já aqueci a minha gelatina, ela está hidratada, tá? Agora, no liquidificador, vou colocar o leite condensado. Eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado. Lembrando que eu estou fazendo uma tortinha pequena, tá, pessoal? Se a sua família for grande, faça o dobro da receita para render mais. Porque eu aqui, como eu faço bastante receitas, acaba sobrando. Então, estou fazendo tamanhos menores, tá? Uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Aqui não tem erro. É um mousse bem básico, bem simples. E você vai estar fazendo da maneira que você faz na sua casa. Vai ficar uma delícia. 100 ml de suco de maracujá, tá? Aqui, se você não gosta muito do sabor do maracujá, vai provando. Pode colocar menos ou mais. Vou levar, bater esses ingredientes. E após bater, misturar bem esses primeiros, acrescenta a gelatina e vai estar pronto o nosso recheio da tortinha, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu bati por uns 30 segundos, não deu um minuto. Se você preferir, você nem precisa colocar a gelatina, ele está bem firmezinho. Porque a acidez do maracujá com os laticínios endurece, tá? Mas, como eu quero com uma consistência mais firme para mim cortar a minha tortinha, então, agora, neste momento, eu coloco a gelatina e bato por mais uns 30 segundos, tá? 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 Então, aqui, pessoal, o meu mousse está pronto. Provei. Com os 100 ml de maracujá, ele fica um sabor perfeito. Nem forte. Fica um sabor bem gostoso do maracujá. Mas, conforme eu falei, tem quem gosta de mais forte. Aí, acrescenta um pouquinho mais, tá? Sem problema nenhum. Vou retirar tudo aqui do liquidificador e, com a ajuda da espátula, vou estar espalhando esse recheio. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu tenho que levar esse mousse para a geladeira, para ele ficar firme. Porque, como eu vou colocar o ganache sobre ele, eu preciso que ele fique bem firme para que o chocolate não misture com o maracujá. Então, eu vou levar na geladeira até ele afirmar bem e, depois, eu volto para finalizar e mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, o meu mousse já afirmou, ó. Ele estava na geladeira. Uma hora e meia, o tempo que você tiver, o ideal é fazer sempre com um dia de antecedência, que aí ele vai ficar bem firmezinho, tá? Mas, como eu tenho um pouco de pressa, eu já vou finalizar. Tenho aqui, então, as 200 gramas de chocolate ao leite, que é um chocolate para cobertura, fracionado, cobertura, e 100 ml, 100 gramas de creme de leite, meia caixinha, tá bom? Vou colocar junto e vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Coloco 30, retiro, mexo e mais 30. E aí, vai estar pronto o nosso ganache para colocar sobre a nossa tortinha. Então, aqui, 30 segundos, mexi, mais 30, e o nosso ganache está pronto, tá? Agora, então, eu vou estar colocando delicadamente sobre a nossa gelatina. No caso, sobre o nosso mousse, né? nosso mousse de maracujá. E aí, com as costas da colher, você vai acertando para que fique totalmente coberto a sua tortinha. Vai ficar bem bonita, com acabamento legal. Então, vou colocando e vou espalhando. Agora, eu vou levar na geladeira por mais uma meia hora, uma hora, até que eu consiga cortar para mostrar para vocês o tempo de firmar bem esse ganache e ele vai firmar mais ainda o mousse, porque como o ganache está morninho, ele vai amolecer um pouquinho. Então, eu preciso que ele fique firme novamente para estar cortando. Por isso que o ideal é sempre fazer um dia antes, com mais tempo, e daí fica bem no tempo, para não ter que estar acelerando. e aqui a nossa tartinha está pronta. Vou colocar o restante do ganache e já está prontinha. Agora, é só levar na geladeira para ela gelar bem e servir à vontade. Eu volto quando ela estiver bem firmezinha para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, a nossa torta de maracujá prontinha. ela ficou na geladeira por três horas, deve estar bem firmezinha, porque eu tive que dar uma saída, voltei, agora, então, vou cortar um pedaço para vocês. Então, conforme eu falei, uma sobremesa super rápida, super fácil, a parte aqui dela, a estrutura dela, super crocante, que vocês podem ver aqui na hora de cortar, e vai ficar uma sobremesa bem gostosa. Chocolate, a tortinha do maracujá e olha que coisa linda. Deixa eu virar aqui para vocês verem. O maracujá, o chocolate e é tudo de bom essa combinação. Então, por hoje era isso, pessoal. uma sobremesa de maracujá com chocolate que eu quis mostrar para vocês, uma sobremesa bem fácil, bem simples, que vocês podem estar fazendo na casa de vocês e, com certeza, vai agradar a todos, com um custo-benefício super baixo e que é gostoso. Então, agora, convido vocês para participarem do canal Sobrevivência e Terapia, conheçam o nosso trabalho, se inscrevam que diariamente vocês vão ter uma receita nova. Todos os dias a gente posta um vídeo com receitas simples que você pode estar fazendo na sua casa para a sua família. Temos a página também com o mesmo nome que é Sobrevivência e Terapia e temos um grupo Receitas do Dia a Dia Sobrevivência e Terapia. Nos sigam, participam do grupo que o grupo é uma troca de experiências, uma troca de receitas e uma troca para a gente aprender junto e nos ajudar. Conto com vocês no nosso grupo para juntos crescermos e até a próxima receita. Ficam com Deus e até a próxima. Obrigado.